Os membros da Advocacia-Geral da União se reuniram para debater os desafios e as estratégias para os próximos anos. O evento aconteceu no Auditório Ulisses Guimarães e contou com a presença dos dirigentes da casa e membros de forma presencial e online. O advogado-geral substituto, Adler Anaximandro, participou da abertura do evento e apresentou um roteiro com as principais atuações administrativas e jurídicas da AGU em 2022. Na apresentação, Adler mostrou os últimos resultados da instituição. E não é trivial cuidar de uma instituição que recebe todos os dias, em média, 10 mil processos judiciais na condição da União, suas autarquias e fundações como réu. São números absolutamente incríveis. Nós produzimos, como o Arthur bem lembrou, 500 mil documentos por dia, Arthur. Através do Sapiens recebemos 75 mil intimações, movimentamos em 2021 15 milhões de processos e produzimos 18 milhões de manifestações jurídicas, além de 81 mil execuções fiscais. Adler também citou os acordos fechados recentemente pela AGU como do Linhão de Tucuruí, na Justiça desde 2013, e do Campo de Marte, parado no Supremo há décadas. O advogado-geral da União, Bruno Bianco, também participou da mesa de abertura e fez um balanço da gestão à frente da AGU. Bianco ressaltou que uma das maiores conquistas foi qualificar o não. Nós conseguimos uma façanha e só poder, talvez, fazer um balanço, e a gente tem que sempre fazer um balanço do que a gente pensa e do que a gente entregou. Para mim, e já agradecendo ao Adler por esse balanço aqui maravilhoso e a todos os colegas, o melhor do que a gente pôde fazer, todos nós, foi qualificar o não. A Advocacia Geral da União sempre, sempre foi vista com muito respeito, muito. Isso não é o meu trabalho, e isso se engrandece. E aí tem pessoas que pensam diferente, não pelos sims que a gente diz, mas pela qualificação dos não que a gente dá. Emocionado, Bruno Bianco agradeceu a todos os que estiveram ao seu lado nesse período, contribuindo para os êxitos da instituição. De fato, é emocionante poder ter trilhado esse caminho com vocês, que os próximos caminhos que Deus me guarda, seja ao lado de vocês, sempre. Se não for profissionalmente, que seja pessoalmente. Cada um de vocês me orgulhou e fez parte da minha vida. Realmente, acho que a gente entrega, eu, Andrei, Levi e todos esses grandes colegas, uma AGU melhor do que a gente pegou. Aplausos 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 Aplausos